Minha gente, aí eu peguei também essa. Minha gente, tô comendo esse pãozinho de queijo aqui quente. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Minha gente, bom dia, sábado. Eu vim gravar aqui pra vocês. Já gravei o vídeo lá pro canal. Mas olha só, gente, o que foi que eu ganhei da minha... Da minha... Ai, meu Deus, a minha revendedora, né? A minha construção da Tapauere, gente. Eu já tenho lá, ó. Tô vendo um kitzinho com três. Agora eu tenho essa que ela me deu, minha gente. Olha que linda. Ela é, gente, uma visualário, né? Porque ela tem esse visual aqui, ó. Gente, eu fiquei tão feliz que eu ganhei. Vocês não tem noção. Fiquei muito feliz. Vocês sabem que eu sou apaixonada por Tapauere. Eu tenho muito Tapauere. Amo Tapauere. Enfim. Quando ela disse assim, cara, tô mandando um mimo pra vocês, gente. Eu não imaginava que era esse aqui. Eu fiquei, assim, encantada. Apaixonada. Eu não tirei o vídeo ainda, é o saquinho, porque eu vou gravar um vídeo lá pro Instagram. Aí, gente, ó. Chegou aqui essa daqui, que é o porta-pão, que eu também comprei. Já tem um, mas esse aqui eu comprei pra deixar na geladeira, com bolo, com torta, essas coisas, sabe? Que ela é transparente. Dá pra ver o que é que tem dentro. Então, por isso que eu comprei. Então, agora eu tenho duas dessas. Uma vai ficar lá na sala, que eu coloco pão, biscoito. E essa vai ficar aqui na geladeira, pra não botar bolo, torta, essas coisas, sabe? Ó. Eu amei. E agora, minha gente, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu queria muito. E ela tinha lá no estoque dela. Já se quer varrer aqui. Deixa ela varrer, minha gente. Já se cabia aquela bichinha ali, ela tá prontando pra mim, né? Gente, já está com o TPM. Ela tá estressada. Não, eu quero só terminar limpa aqui logo. Vamos. Toma. A filha de vocês é assim, quando ela tá com o TPM. Que a gente fica pra tacar, ó. Tá, tá, mãe. Tá vendo, mãe? Ela tá estressada. Ela tá chata, né? Mamãe fica assim também, de vez em quando. Aí, eu peguei também essa daqui, ó. A tampinha verde. E essa aqui vem lá de... Ai, meu Deus. Deixa eu ver o meu irmão. Ai, gente. Esqueci da Argentina. Quem é, Joyce? Ei, eu quero. É o que isso aí? Veio lá da Argentina, gente. Isso daqui, ó. Quando ela foi pra Argentina, ela trouxe. Aí, eu fiquei com ela. Ó. Que lindinha. Da Argentina. Da Argentina. Que ela foi pra uma viagem argentina. Aí, ela trouxe. Nádia. Que veio lá. Nádia. Chique, né? Que essa corzinha aqui, gente, ó. Ainda não tinha. Eu peguei. Gente, eu amo isso aqui. Jeitorzinho. Eu tenho um monte. Acho que eu tenho uns 10 jeitorzinhos, eu acho. Ah, eu amo jeitorzinho. E, minha gente, agora a minha garrafa. Ai, minha gente. Essa garrafa aqui, gente, 150 reais. É. Tu tá doida, Carla. Gente, eu pago. Vou pagando a ela. Eu vou dando 20, 10, 5, 30, 40. Eu vou dando. Eu vou dando, gente. Eu vou dando, gente, a ela. Olha só, que linda. Não é linda? E tem uns copos também, gente, ó. Mais um pouco cada vez, né? Ó. Gente, ela é muito grossa. Pesada. Muito linda. E ela não é frágil. Você pensa que ela é frágil, mas ela não é. Olha a grossura dela. Aqui os copos, gente. Mas não é desse não, mãe. É diferente, ó. Gente, ela é muito chique, essa garrafa. Nossa, ela é muito linda. E eu também comprei um desse aqui, a ela, ó. Mas foi do consórcio, que é... Tô esperando eu ser... Tô esperando eu ser... Sorteada. Gente, eu não tô com a cabeça muito boa, né? Tô esperando eu ser sorteada, sabe? Aí quando eu for sorteada, aí eu vou pegar. Eu já peguei lá. Só que eu só posso pegar quando meu nome sair, né? Vai pra só. Eu peguei um desse aqui, da mesma cor. Viu? E aí, minha gente, João Paulo amou essa garrafa quando ele viu. Nossa, esse Carla, que linda. Que linda, Carla. Carla, que linda. Gente, eu tô assim, apaixonada. Aqui é vasilha de você só passar a buchinha, hein, gente? Pode passar a parte verde, não. E o bacana, gente, aqui ela é fosca. Já porque você vai fazer o suco, né? Então, não vai arranhar. Tá vendo que aqui ela é fosca? E o fundo também, ó. E já aqui ela é lisinha. Linda demais, né, gente? Nossa. Tô apaixonada. Olha a tampa. Que linda, gente. Ó. Linda demais. Você gostou, meu amor? Gostou? Tá linda demais. Eu amei. Eu gostou. Eu amei. Não gostei. Eu amei. Sai isso, amor. Olha, gente. Aqui, vou colocar na minha mesa. Vai ficar chique, né? Ah, vai ficar chique, chique, chique. E aí, cadê? Eu vou gravar, gente. Vou gravar o desembalão lá pro Instagram, né? Fazer videozinhos de coprinha. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha como ela veda. Veda bem, viu? Espero que vocês tenham gostado lá das minhas confritas, né? Essa daqui foi pedida, né? Na revista. Essa foi pedida. E essas outras duas aqui foi do estoque dela, que ela tem lá. E essa foi presente. Ai, que linda. Amei, ó. Amei. Obrigada, Nádia. Deus abençoe. Eu sei que ela assiste meus vídeos. Deus abençoe. Gente, eu surtei. Quando ela mandou assim, cara, eu tô mandando um ninho. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei assim, ó. Gente, é 99 essa fazenda aqui. É a de 3 litros e 300. Ela é 99. Vocês têm noção. Ela é 99. Entendeu? Não é não. Muito lindo. Muito lindo. Minha gente. Tô comendo esse pãozinho de queijo aqui, quentinho. Nossa. A vontade que eu tava de comer um pão de queijo quentinho assim. Vocês têm noção, não. Olha isso. Olha. Quentinho, quentinho. Hum. Um cafézinho. Muito bom, né? Hum. Hum. Ó. Eu vou limpar aqui, gente. Outra tipo de poeira, ó. É porque eu limpo direto. Outra tipo de poeira, ó. Alla tipo de poeira. Ó. Outra tipo de poeira. Tá? E você pode lavar, gente, com o alimento aqui dentro, porque essas estampções são bem verdáveis. Verdáveis, né? Aí as pessoas falam, caramba, por que você não vende Natal? É, gente, eu tenho paciência não. Não tenho paciência de cobrar, não tenho paciência de... Nem tempo, né? Porque tem que entregar, tem que sair pra vender. Eu não tenho, gente, não tenho, vou mentir. Não tenho paciência. Como é que eu vou vender uma coisa que eu não consigo ter paciência? Né? Já deixa eu com meu canalzinho. Né, minha gente? Deixa eu com meu canal. Né? Tem pessoa que compra, não paga. Eu vendia, minha gente. Alguns anos atrás eu vendia tapau a ele. Né? Só quem mais pagava tapau a ele era meu marido. Porque o povo não pagava. Aí ele pagava no lugar das pessoas. Aí ele ficava bravo comigo. E aí ele ficava... as duas é o maraquim? ó gente, lavei tudinho essa daqui é do tamanho dessa, eu ganhei essa né? eu lavei gente, disse na cor mais linda da vida olha muito linda ai que lindinha muito lindo meu conjuntinho, minha gente muito lindo nossa, ó gente essa aqui tem mais de ano que eu comprei tem um ano mais ou menos que eu comprei ela ela tá novinha ainda, vai dozeiro tá gente? já espaçando pano na casa e eu aqui gravando vídeo pra vocês fazendo almoço ó, que eu comprei esses três aqui comprei essa, essa e essa essa que eu ganhei olha que linda sou apaixonada por elas nossa, olha lá, já espaçando pano na casa e eu aqui cuidando e aí e aí Ai, gente, ficou lindo, ó Linda, linda Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores Tudo bem com vocês, hein? Espero muito que sim, gente Vou começar minha segunda-feira Fazendo um caputino Café cremoso, na verdade, né? Gente, olha, tá tão friozinho aqui A gente tem que aproveitar esses momentos de friozinho bom, né, minha gente? E aí, eu fiz a semana passada Café cremoso, vocês amaram, né? Pois é, gente, só que aqui é assim, ó Ó, acaba assim, ó Primeiro, que é muita gente, né? E segundo, minha filha, que sempre que eu posso, eu tô tomando Aí eu comprei ali, ó, um Dolka Esse aqui é bom, gente, porque ele não é muito forte Quem não gosta de café muito forte Esse aqui é bom, viu? Mas tem outras marcas Tem também nesse café de outros sabores, né? Mais forte, menos forte, mais intenso Então, gente, a gente vai usar aqui, ó Esse pacotinho Ele tem... Ai, que cheiro Gente, sou apaixonada no cheirinho nesse café É tão bom, né? Ele tem 40 gramas, gente, tá vendo? 40 gramas Aí, essa medida aqui tem 60 ml Eu vou botar duas dela Pra ficar 120 Ó Eu não gosto de botar tão forte, não Não, vou botar mais forte Pronto 200 ml 200 gramas, né? De açúcar E aí a gente vai usar Uma água bem quente Tá? Deixa eu... Deixa eu esquentar aqui minha água, minha gente Amanheceu aqui loucinha pra me lavar Pra me guardar, ó Tem loucinha pra guardar Casinha pra arrumar Porque hoje é segunda Enquanto a água ferve Gente, ó Um seguidor aqui pra me mostrar o meu mix De perto E ele é assim, ó Ele é da Mundial Tá? Tem 4 anos que eu tenho ele Eu comprei ele no tempo Por 237 reais Ele veio com aquele copo, né? De bater o mix E veio com o copo de triturar as coisas Que é o que eu faço o meu tempero caseiro Gente, eu escolhi ele assim Por quê? Porque o inox Ele não iria Ficar Feio rápido, né? Tipo o plástico Quando é plástico aqui Às vezes você vai Fazer alguma batata Né? Vai fazer algum purê A batata tá quente Ou a macaxeira tá quente Aí acaba que danifica, né? O plástico e tudo mais Lá tinha a opção Só ele Só esse aqui Por 119 reais Se eu não me engano Era plástico Tinha a opção de plástico Com os outros itens Que eu trouxe E tinha a opção dele no inox Então De cara, gente Eu já peguei a de inox Porque Eu gosto muito, muito, muito E eu guardei ele aqui, ó Ó Eu guardei ele aqui penduradinho Tá vendo? Depois eu faço uma resenha Mais detalhada Dele Porque agora A água já Ferveu Gente, tem que ser Carraba bem quente Tá bom, gente? Eu vou colocar aqui, ó Não vou colocar a xícara cheia Tá vendo? Ó Faltando Essa xícara aqui Eu acho que tem 250 ml Faltando dois dedos, ó Vou colocar aqui E vamos fazer a mágica Com o doce Agora, gente É braço Vou acelerar aí pra vocês Tá bom? Gente, olha só Quanto mais você bater Mais ele vai render Tá bom? Ó Vou tirar aqui Mas o meu aqui já tá bom Não gosto Porque fica muito grosso Muito durão, sabe? Pra mim aqui já está Ótimo Que delícia Gente, eu fico com água na boca Nossa Aí teve um almoço que falou Tá Isso aí engorda muito Gente, tudo engorda hoje em dia Gente, tudo engorda hoje em dia, né? Até um pedacinho de fruta engorda Estava assistindo esses dias Nutricionista falando O quanto que nós podemos comer de alguma coisa Nossa, meu Deus Tudo hoje em dia engorda Realmente E eu vou colocar, minha gente Maravilhosa Tá lavadinha, né, gente? Vou colocar aqui E vou colocar, ó Um congelador, tá bom? Cara, maravilhosa Não vai pro congelador Mas não vai ser por muitos dias, gente Isso aqui não dura nem dois dias aqui em casa Não dura nem dois dias aqui em casa, minha gente Vocês acreditam? Por quê? Porque é muito menino, mulher Muito menino Eita, minha gente Segunda de manhã a gente fazendo gracinha, né? Ó Que delícia Olha que delícia Nossa Sou dessas Hum Delícia Nossa Aí eu vou fazer Vou botar aqui na geladeira Enquanto eu faço o café de garrafa Mas eu vou tomar isso aqui Olha que delícia, gente E o cheirinho é muito bom, viu? Aí quando a gente bota no congelador, gente Ele fica mais durinho, tá? Ele fica bem mais durinho Tá certo? Hum Gente, que bom Nossa Tá no congelador agora Olha que delícia Aí teve uma moça que falou Carla Eu sempre vi esse café branco em cima É o açúcar, gente Que eu coloco o café em cima E o açúcar embaixo Café embaixo e açúcar em cima Aí ela falou também Carla, coloca a tua jarra De café dentro da pia Porque ela tem medo de virar em mim Pois é, amiga, aqui tá cheio de louça Mas eu vou tentar Gente, segunda-feira Também é assim na casa de vocês Eu lavei um monte de louça ontem Mas aqui os meninos de madrugada Sempre faz boquinha Tá vendo? Ô tédio, viu? Ô tédio Vamos pro nosso cafézinho A vida só começa depois do café Hein? Eu vejo muito lá no Instagram falando isso A vida só começa depois do café A vida começa depois de uma boa oração Pela manhã Agradecer ao Senhor Quando você abriu seus olhos E dizer, ô Senhor Obrigada Obrigada porque o Senhor Me fez deitar Me fez dormir Me fez acordar Com a tua graça e misericórdia Gente, é um privilégio acordar Eu amo acordar Eu amo abrir os olhos E ver que eu tô bem Que a minha família tá bem Que a minha casa tá bem Ainda que aconteça tantas coisas, né gente? Porque a gente sabe Que a vida da gente não é fácil Nada é fácil, gente Nada, 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 nada Então A gente sabe que nada é fácil Mas quando a gente Acorda, grata Mesmo sabendo que as coisas Não estão fáceis Gente, é reparador Sabe? A vida é um dom É uma dádiva Então agradeça por ela Agradeça Muitos me chamam de louca Que só quer arrumar a casa Arrumar a casa Gente, eu cuido da minha casinha Porque eu moro nela Fui Deus que me deu As minhas coisinhas Essa casa ainda não é minha, né? Não tenho minha casa própria Mas enquanto não chega a casa própria A gente vai cuidando Que Deus deu A gente vai ali, ó Abençoando com as nossas mãos ali, ó A gente vai tocando em tudo Agradecendo a Deus Pedindo a Deus que abençoe Deus vai abençoando Né, gente? Faça assim também Ah, Carla Tô tão sem disposição Gente É... Vai sem disposição mesmo, sabe? Começa a cuidar de uma coisinha Pega uma coisinha aqui Coisinha acolá Não precisa fazer tudo no mesmo dia, não, gente Né? Nenhum mundo foi feito no mesmo dia O Senhor fez o mundo em sete dias, né? Então, a gente tem que fazer aos pouquinhos mesmo Nosso tempo Né? Mas vai fazendo Vai dar certo Tá? Bom dia Bom dia Bom dia Mulherada Bom dia Meninada Rapazes Que eu sei que aqui também tem rapazes Uma ótima semana pra nós, né, gente? Vou guardar aqui essa louça Vou guardar essa louça Vou mostrar isso aqui, gente Pra vocês Que eu falei que ia mostrar Vou mostrar Tá? E vou fazer meu café cremoso Vou sentar ali no sofá E vou assistir um pouquinho Eu guardo, gente, ó Aqui veio Essa jarra aqui Ela tem a tampa dela Ó, viu? Essa jarra Ela é até Um litro Tá bom? Essa jarra é minha jarra medidor, minha gente E aqui você pode fazer o mix Aqui dentro dela também, né? Eu já fiz Sabe o que dentro dela, gente? É... Aí meu suco verde Quando eu tomava Eu tomava Eu fazia aqui Ó Eu fazia aqui Tá? E olha só Quem entra aqui pra dentro Olha isso Olha isso Vê se pode Vê se pode Ei, bichão 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 Vai pra lá, vai Eita, minha gente Também veio esse daqui, ó Deixa eu fechar aqui Que ela quer entrar Ó Vê esse aqui Que tem essa Essa hélice aí, ó Que tritura as coisas Tá? Então veio esses três itens Junto com o mix Tá bom? Respondendo A A escrita Que queria Ver, né? O meu mix Tá bom, gente? Ele veio de perto Mix Então ele é assim, ó Ele é da Mundial Eu escolhi ele assim Já falei Porque Assim a gente pode Ele aguenta, né? Alimento quente E às vezes eu faço, gente O purê Dentro da panela No fogo ainda Então assim, ó Continua do mesmo jeito Não tá novinho Novinho Porque já tem quatro anos Né? Eu comprei ele Comprei ele No tempo, gente Era o hiper bom preço Hoje já não tem mais o hiper Hoje é o carrefour Né? Mas Qualquer loja A gente tem esses mix Tá bom? Então é isso Agora eu tô tomando café Eu fiz aqui Pra Samuelzinho Também, gente Ó Eu vou fazer agora Pra mim Olha isso Olha isso, minha gente Vamos lá Vamos lá Olá 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 gente fazer um pouquinho para Samuel que o Samuel não gostou, Samuel não tem um gosto, sabe, essas coisas não, ele não gosta quem é Samuel? é picolete, é gostado com leite, é, acabamos aqui para as meninas que você não gosta de copo, não é tudo que ele come gente, não é tudo que o Samuel gosta, beba assim tá bom, tá sim, tá bom, beba aí que você ainda vai ver, você bebe aí e agora, quer um biscoitinho? quer um biscoitinho? quer? ele é assim gente, ele é assim aí, ó, fica aí, congelador gente, esse aqui é forte, viu, gostoso, tá gostando Samuel? não, tem que precisar um pouquinho, mas ele não vai fazer mais mas também quando ele gosta, quer direto, é, ele tá com a mãe faz mais, tá bom? você é um troco que você acaba deixando você é um segundo plano? qual que é a outra pauta? não discute economia?